A, é o André a beber água a pé. B, é o Bruno, vai fugir de um gatuno. C, é Camila com o porpinho de gorila. B, é o Daniel com o lenço de papel. F, é este que nunca usa talher. F, é o Frederico, está sentado no penico. B, é o Gonçal, já hoje é o agonistal. H, é a Helga, picada por uma melda. I, é a Inês, às vezes não se mexe. J, é o João, põe ratos dentro do pão. L, é a Luísa, vai para a rua sem camisa. M, é a Maria, que só dorme todo o dia. N, é o Norberto, que gosta de armar um esperto. O, é o Legário, cai dentro do aquário. P, é a Paula, tira bananas da sala. Q, é o Kim, mete a mão no pudim. R, é a Raquel, que se desunta com o mel. S, é a Sara, com dez borbulhas na cara. T, é o Tiago, a pescar botas no lago. U, é o Urbino, que sofre do intestino. B, é a Branca, tem a polícita crónica. X, é o Xavier, usa roupa de mulher. X, é a Lumira, que na aula dança Lumira.